Eu tinha 14 anos e não sabia quem era. Às vezes os outros perguntavam-me se eu era filho do padre Dinis. Eu não sabia responder-lhes. Todos tinham apelidos. Quatro, cinco, mais até. Eu era só João. Lamento que a velhejo, mas o senhor Conde não está em posições de receber visitas. Não se trata de uma visita, meu caro senhor. Trata-se de uma diligência judiciária. Tarde demais, Angela. O meu pertenço-lhe já. É seu desde que a vi. Não diga isso. Não faça isso. Não pode. Não posso. Não posso. O misterioso correspondente que assinava Alberto de Magalhães, tornava-se na personagem mais enigmática de Lisboa. Você quer dizer que eu também tenho um pedido? Sim, madame. Quanto? 150 mil. Deixa. Propiedade. A esperança da morte é o paraíso dos infelizes. Eu morro é tu! Você diz que depois ela encontrou um homem mistério, um estrangeiro. Uma história tenebreuse. Eu não sei. Você não tem mais uma novidade do coronel Lacroze? Viva l'Empereur! Você tem um lugar? Tu não me trouves? Há onze anos que espero um feliz momento em que poderei sevar o meu rancor no sangro do Marquês de Pombal. Merda! Merda!